Ai, gente, eu tava pensando, o final do ano tá chegando, eu continuo desempregada, pelo que eu tô vendo, vai ser mais um ano desempregada. Mas graças a Deus que o Senhor nos sustenta, né, tem misericórdia de nós. Tô achando que eu vou viajar, vou tirar uns dias fora de Fortaleza, pra ver se as coisas melhoram, né, por lá, por onde eu andar, com fé em Deus, tudo vai dar certo, né. É, as coisas não têm sido fáceis, sabe, gente? É, por mais que a gente lute, a gente trabalhe, a gente procure conquistar, as coisas não têm sido fáceis, mas eu sei que existe um Deus que é fiel, né, e é acreditando nele, confiando nele que a gente vai vencer. A gente vai vencer com fé em Deus, vai ser um ano de muita bênção, de muita vitória, de muita alegria, de muita conquista, de muita saúde, de muita paz, que nós estamos precisando, né, o mundo precisa de paz, né, gente? E nós estamos aqui pra agradecer a Deus por mais um ano que nós estamos passando, vamos atravessar, por mais um ano que o Senhor tem nos sustentar, o Senhor tem guardado a nossa vida, tem guardado a nossa família, tem tido misericórdia de nós. E eu, desde já, eu quero desejar todas as minhas amigas, todos os meus inscritos, todos os que não são inscritos, um feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, que venha 2024 com novas expectativas, novas experiências para as nossas vidas. novas experiências. Quero desejar a todos vocês, a Erika Paula, a irmã Iraci, a vovó, vovó feliz, que Deus dê saúde, vovó. Que ano que vem seja um ano de muita saúde, um ano de mudança, de transformação na vida da Senhora. Quero desejar a todas as minhas amigas, que neste momento eu não lembro o nome, são muitas, muitas amigas, muitas amigas, muita gente que tem estado comigo durante esse ano. A fofinha, né gente, que eu não sei como é que tá a fofinha, mas que o Senhor alcance ela com a sua misericórdia. E que nós possamos continuar em 2024 com essa mesma força, com essa mesma guerra, lutando, fazendo nossos vídeos, compartilhando, ajudando os outros, curtindo, assistindo os anúncios. e por séculos nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá um dia. A Dona Nessa, Dona Nessa vovó Arteira. Feliz ano novo, Dona Nessa. Vovó Maia, feliz ano novo. Gente, de todo o Brasil, feliz ano novo, gente. Feliz 2024. Desejo pra todos vocês, que eu achei que pra onde eu vou, gente, não vai ter internet. Não tem internet lá, não tem wi-fi. Então vai ficar ruim pra mim, desejar feliz ano novo pra vocês. Mas desde já o meu abraço, o meu desejo de felicidade, de paz, que vocês possam conquistar grandes coisas. E é com sono direto, misericórdia. Sono da tarde, quando eu dormi ainda de tarde. Então acredito que eu vou passar uns dias sem postar vídeo, sem falar com vocês, até quando eu chegar, né? Que o Senhor possa me levar em paz e que o Senhor possa me trazer em paz nessa viagem. Então, meus amores, minhas amigas, meus amigos, canal Frutifra, né? São meus amigos. Vida na roça, feliz ano novo, gente. E pra todos vocês, que no momento eu não lembro o nome, mas que estão sempre comigo, me apoiando. Um feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos, tá? Fiquem todos na paz de Cristo. Que Deus dê saúde, muita saúde, muita paz, sucesso, gente. Nós precisamos. Precisamos de chuva de bênçãos sobre as nossas vidas. Pra nós podermos vencer os dias maus, né? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E um feliz ano novo. Se por acaso eu conseguir internet lá em algum lugar, eu volto a falar com vocês. Se não, gente, até 2024. E assim o Senhor nos permitir. Amém? Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de todos. Amo todos vocês. Vocês são como minha família. Ah, o canal da Dayane. Feliz ano novo, Dayane. Eu ia me esquecendo de você. Veio agora na memória. Feliz ano novo, Dayane. Sucesso, tá? Muito trabalho pra você. Muito trabalho. Muita montagem de guarda-roupa pra você. Gente. Tem muitas meninas que no momento eu não lembro o nome. Mas Deus exerce eles e andou. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe. Que o Senhor livre. Que o Senhor guarde. Que o Senhor proteja. A vida de todos. Amém, gente? Fiquem com Deus. Fui.